Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E, meus amores, no vídeo de hoje eu vou estar aqui limpando o meu espelho aqui do banheiro, que tá sujo pra caramba, tá muito sujo, gente. Eu limpei a casa hoje, né, dei um trato. Ainda tem muita coisa, porque hoje foi dia de faxina, né, de tirar, tipo assim, coisas que, né, tipo, desvaziar, guardar roupa, de tirar roupa que não usa mais, sapato que não usa mais. Então, hoje foi um desses dias, né? Então, como eu tinha muita coisa pra fazer, acabei que eu deixei o espelho pra depois, né, aí resolvi tomar um banho, ficar refrescada, né, um pouquinho, né, relaxei um pouco e aí agora é hora de limpar esse espelho, porque ninguém merece, né, gente? Escovar o dente olhando pra um espelho sujo assim, né? Então, bora lá limpar. Mas, antes de tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e, gente, muito importante, muito importante, não pulem o vídeo de jeito nenhum, pra vocês não perderem nenhum detalhe importante, né? Então, bora pro vídeo. Então, meus amores, olha, pra vocês terem noção de como tá sujo, ó. Tá vendo tanto de marca aqui, ó, de creme dental, de tudo. Aqui também, essa partezinha aqui, ó, derrubou o creme dental, tá bem sujinho, né? Enfim, bora lá limpar, ó. Não pulem o vídeo pra não perderem os detalhes. Tô molhando aqui a minha esponjinha. Vou jogar aqui, ó, o detergente. E tem que limpar, né, meus amores? Porque espelho sujo, não tem como, né? Não dá pra ficar com o espelho sujo, escovar o dente olhando pra um espelho horrivelmente sujo, né? A gente vai limpando, tudo bonitinho. Limpando aqui, ó. Tem que esfregar bem pra poder ficar mega limpinho. Meus amores, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem bastante like, que aí eu posso ir trazendo mais, gente. Porque nessa casa, o que tem, o pau que tem é espelho pra limpar, minha gente. Vocês não tem noção. Ai, gente, hoje o dia foi muito, né, corrida aqui com faixinha em casa, limpando as coisas. Né, gente? Complicado nessa vida, né, gente? De rotina de casa, acho que é brincadeira, que é moleza, mas não tem nada de moleza. Mas, amores, não pulem o vídeo pra não perderem nenhum detalhe. Né? Pra vocês não perderem nada. Dá mais uma manetinha aqui na buchinha. E aí, terminando de esfregar, meus amores, terminando de esfregar bem aqui, agora é a hora da gente poder, né, tirar esse sabão, enxaguar, né? Vamos tirar o sabão pra ver o resultado de como ficou, não é mesmo? Pra gente poder se olhar melhor, tá tudo limpinho, né? É isso, vamos ver o resultado, gente. Vou limpando aqui e mostrar o resultado pra vocês. Então, meus amores, ó, peguei aqui um paninho pra limpar e olha só o resultado, né, gente? Já dá pra se ver muito, ó, olha isso, gente. Muito melhor, né? Agora sim, né, a gente vai escovar o dente, se olhando. Linda, bela. Ai, gente. Olha, se tem uma coisa que eu fico agoniada, gente, é com o espelho, né? Tipo assim, eu fico muito agoniada com o espelho sujo, ninguém merece. Deixa eu trocar de mão com essa mão aqui, minha já cansou, cheguei e esquentou. Vocês estão dando pra ver aí, né? Ó, a gente ficou bem limpinho. Agora a gente só vai, tá aqui, ó, limpando, secando bem, tirando todo o excesso de sabão. E é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, meus amores, compartilha aí bastante, tá bom, os vídeos. E é isso, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Mas, ai, gente, já ia esquecendo, lembrando, tá bom? Pra vocês não perderem nenhum conteúdo meu, também, é, né, meus conteúdos mais hot, essas coisas, tá lá no meu Olifãs e no meu No Play. Então, meus amores, corre lá no meu Olifãs e no meu No Play, que está super quente, tá bom? Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. E é isso, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.